Para ajudar os pais na hora de saber se o bebê pode começar a tomar água ou comer papinha com temperos, um guia preparado pelo Ministério da Saúde esclarece as dúvidas. A ideia é manter uma alimentação saudável em crianças de até 2 anos. Mariel tem 25 anos e é mãe do Miguel, de 1 ano e 5 meses, o primeiro filho. Para ter segurança, para colocar novos alimentos na dieta do bebê, a estudante fez um curso de preparação de papinhas. Eu acho muito importante essa preocupação mesmo com a alimentação do bebê, porque é o que ele vai levar para a vida. A gente tem que ensinar a ter esse modo de alimentação mais saudável, que hoje em dia a gente tem muito enlatado, que faz muito mal. A gente não deve jamais oferecer um alimento enlatado para um bebê. O investimento deu certo. Miguel hoje só come alimentos saudáveis, frutas, legumes, verduras, tudo natural e preparado em casa. Ele come de tudo. Ele come absolutamente tudo o que eu ofereço. Então eu prefiro oferecer as melhores coisas, as coisas mais saudáveis. Quando o bebê pode começar a beber água. E as papinhas podem ser temperadas? Essas e outras informações estão em um guia do Ministério da Saúde, voltado para que profissionais de atenção básica do Sistema Único de Saúde, o SUS, orientem pais e cuidadores em palestras e consultas. A ideia é dar orientação sobre como e quando deve ser a introdução de novos alimentos para crianças de até 2 anos. Idade em que a alimentação adequada pode até evitar doenças no futuro. A gente observa que hoje em dia as mães, como elas têm a vida muito corrida, às vezes elas deixam de dar uma alimentação mais saudável para a criança e prioriza aqueles alimentos industrializados, que a gente compra pronto no supermercado. Então a importância do guia é justamente tentar incentivar uma alimentação saudável, aquela alimentação que a mãe faça para o bebê, com pouca quantidade de sal, de conservantes, para que a criança cresça de uma forma bem saudável. Lani tem 30 anos e 3 filhos. A caçula, Ana Beatriz, tem 4 meses e só mama no peito. A brigadista conta que a palestra com a nutricionista ajudou a esclarecer dúvidas e dar mais segurança. Eu tinha dúvida com relação à água, né? Eu achava que tinha que já dar água para o bebê e tal. E a minha bebê tem 4 meses. Pelo fato dela babar muito, né? Só que aí a nutricionista explicou direitinho que ela baba porque ela não consegue engolir e tal. Mas, e aí ela me explicou que não é necessário a água por enquanto. Só o leite mesmo já é o suficiente. O guia pode ser acessado no site do Ministério da Saúde.